Nothing more for you Por isso que eu gostei que está acompanhando essa processão Olhe para o seu irmão, olhe para o seu irmão Fala pra ele, você é a imagem do Senhor Meu amigo lá da renovação carismática católica, da missa de toda quarta-feira Quarta-feira passada não tiver um padre lá na nossa celebração Não pode acontecer isso, né meu amigo? Tem que ter padre, toda quarta-feira tem que ter padre para celebrar a missa Tira de algum lugar e vai para lá Com certeza, tem vários parágrafos no redor, ali tem padre Poder chamar o padre para celebrar a missa, quando é lá Quando quarta-feira, ali é a novembra é festa, nós já cheia a dor Aí não pode passar a padre É fixo A sua mãe esse ano é a rainha da festa E envolveu toda a família, né? Você e o seu irmão ajudando também, colaborando Essa devoção secular da nossa Cuiabaninha Com certeza, festa de São Benedito Festa de Santo aqui, conveniza milhares de pessoas Mais de 10 mil pessoas aqui na procissão Realmente uma coisa maravilhosa, é muita fé Muito amor envolvido E estamos aí trabalhando junto com muito prazer Para São Benedito Todo ano você está, na verdade, né? Não pode, quem é cuiabano tem que estar aqui na produção de São Benedito É uma festa já, né? Que virou um projeto e se tornou nacional Para engalear recurso, né? A festa de São Benedito Graças ao projeto meu de Dion e de Maurélio Ribeiro Então a gente não pode deixar de comparecer ao nosso glorioso São Benedito E viva São Benedito Então você vai ser o príncipe do próximo ano? Próximo ano, verdade É o príncipe Eu não sabia desse título, era o príncipe, não, né? Exato, é o príncipe Porque o esposo da rainha se torna um príncipe Então você também vai ajudar, vai colaborar Vai participar ativamente, né, Júlio? Ah, bem ativamente, né? A gente trabalha já com o evento e vai ser muito bom Para a gente poder contribuir com o que a gente sabe, né? Exatamente E essa festa, como ela é a grandiosidade dela, né? Ela depende de todo mundo, né? Então acho que todas as pessoas que forem contribuir Vai ser muito importante para a gente A festa da nossa Cuiabania, né, Júlio? Ah, com certeza Isso aqui tem que se perpetuar por muito, muito tempo Porque eu acho que para a sociedade, né? E ver como é a fé do povo, né? Como é forte, né? Que é um santo em tudo, né? O senhor sempre aqui, né? Todos os anos aqui para se pôr na produção São Benedito, né? Exatamente Nós, Cuiabanos, nós, Mato Grossense Reveneramos muito a presença de São Benedito Na Igreja Católica E também Nossa Senhora do Rosário Nossa Senhora do Carmo E São Padroeiro, nossa paróquia Porque eu sou paroquiano aqui Eu moro aqui na Avenida do Cepeda Aqui próximo Venho sempre assistir as missas aos domingos De a pé Porque eu não preciso nem gastar gasolina O senhor faz o percurso inteiro? Vai e volta ou só vai até metade? Ah, eu faço o percurso inteiro O velhinho está bom de canela 76 anos com muita garra ainda Graças a Deus Eu venho com o senhor Fluminense? Sou Fluminense Não segue o líder Botelho é Botafoguense Dá um parabéns para Botelho aí Que é Botafoguense E é líder do Campeonato Brasileiro Daí, Júlio Campos É, Júlio Campos Não só Botelho Como também Jaime Campos Botafoguense fanático Apareceu agora Mais Jaime e Rússio Santos É o Rússio Santos Também Mas Fluminense também era eu Final do Dante de Oliveira Fluminense Jonas Pinheiro Foi Fluminense E temos hoje uma torcida grande em Mato Grosso Não somos pouca gente não É verdade O pessoal sempre ia para o Rio de Janeiro É Sempre no Rio de Janeiro O Rio de Janeiro é quase um Cuiabá É Você é dito, Paulo Também curtindo aqui Participando da produção de Nossa Senhora De São Benedício Todo ano eu estou aqui presente Eu sou devoto Desde pequeno A minha mãe foi rainha Há mais de 50 anos atrás Então nós somos devoto E meu nome é Benedito É momento de muita devoção A São Benedito São Benedito Graças a Deus Momento de gratidão Tem alguma promessa que o senhor fez E ele ajudou? Então peço saúde Paz e amor A toda a família É isso aí Vai aguentar fazer o pergurso inteiro E voltar? Se Deus quiser E representa a senhora Essa procissão Secular de São Benedito Aqui Representa para mim Muita fé Muita fé Muita fé dos Cuiabanos É isso aí Representa muita fé dos Cuiabanos Está aqui o nosso querido Edmilson Nogueira Que é o nosso vereador em Cuiabá Essa procissão Tem gente que é contra a religiosidade A gente vive um momento difícil no país Né vereador? Mas essa tradição é uma tradição secular É uma tradição do povo Cuiabano É o santo de proteção da Cuiabania Então nada mais justo Que nós estejamos nos comemorando aqui com São Benedito Fechando com chave de ouro Essa brilhante festa Inclusive já vem há dias aí Onde a população Vem fazendo a sua devoção a São Benedito E a senhora é uma mulher carregando Outra mulher aí, né? Com certeza É um momento bacana da sua vida também, né? Sim, eu fui convidada a ser rainha em 2023 E só tem que agradecer Só gratidão? Só gratidão É isso aí Vamos pôr outra mulher ali carregando Olha que não é pesado aqui Não é muito pesado Não, não tem peso pra Nossa Senhora Não tem peso pra Nossa Senhora As graças que ela já me deu É uma tradição da nossa Cuiabania Uma tradição Nossa Senhora do Rosário, São Benedito Nossa Senhora é só gratidão? Só gratidão Só agradecer Eu continuo aqui nessa festa adicional Do festeiro São Benedito Do glorioso São Benedito Ao lado de Jaime Ocamura Ele também Que ajuda na festa todos os anos Vai lá, coordena E faz essa festa ser maravilhosa Secularmente conhecida e aplaudida Pelo povo coiabano Parabéns E essa festa de hoje é maravilhosa Obrigado Nós estamos aqui já completando esse ano 301 anos de festa São Benedito, né? Eu já faço parte desde 2004 Quando já fui rei Tive essa oportunidade De estar aqui comandando essa festa também Mas cada ano é um desafio É uma coisa Ano passado e ano retrasado Em função da própria pandemia Houve todo um retrocesso Então essa retomada Está sendo um trabalho muito grande De equipe, de apoio Nós estamos envolvendo Em torno de quase 300, 400 pessoas Entre voluntários Pessoal contratado Enfim, é uma grande festa E possivelmente a maior festa Do Centro-Oeste São Benedito E do Brasil também Meu amigo Pepe Também religioso Pepe, como é que você avalia Essa profissão de São Benedito? Olha, São Benedito realmente É um santo milagroso Porque eu já acompanho Há vários anos Eu sou um carioca Apaixonado por Cuiabá Por Mato Grosso Porque tudo que eu tenho Foi esse estado que me deu E é incrível E é incrível Eu tenho vindo todas as missas A devoção do Mato Grosso Pense, tanto do filho legítimo Como adotivo Como eu, que não sou da terra É uma coisa inexplicável É só São Benedito mesmo Que consegue tudo isso É um momento de fé De religiosidade De crença Maravilhoso Só mesmo São Benedito E eu continuo aqui Nessa festa secular Em intenção ao santo negro Glorioso aqui de Cuiabá Desculpe Nosso querido São Benedito E a próxima festeira Ela que vai reinar Por esse ano de 2023, 2024 É Dona Idê Guimarães Ela que também é uma pessoa Muito devota E a gente só tem gratidão Com o São Benedito, né Dona Idê? Ai, pra mim é Nossa Eu peço tanto, tanto pra ele Não falo com ele de dia, não Eu tenho ele em todos os lugares Da minha casa Eu falo muito com ele Na madrugada É, né? Que eu acho que é a hora Que ele já dormiu Acordou, né? Então, desde que eu fui Rainha dele em 2013 Fazem 10 anos Eu disse pra ele Meu Senhor Benedito Eu não acabei A minha missão com o Senhor Pra mim um dia Ir lá pra se me encontrar com o Senhor Eu tenho que ser sua rainha de novo E eu quero ser E foi Até pra que, né Dona Idê? Pessoas como a senhora Que tem esse cargo Esse posto Essa missão Ajudar muito as pessoas também Durante o período do seu reinado Precisa É muito pobre na rua Muita gente E a senhora, eu sei Faz muito trabalho filantrópico Parabéns Obrigada Deixa mensagem aí A senhora agora Com uma nova rainha Da festa de São Benedito Qual que é a mensagem que a senhora deixa Pra todos os festeiros E a população cuiabana em geral? Eu acho que o povo cuiabano Os festeiros Como rainha, rei Todo mundo Não é só daqui da igreja O povo cuiabano Ajuda quem precisa O que você faz com uma mão A outra não precisa ficar sabendo E são tanta gente que precisa Amor, carinho, comida Ajudam gente Isso é muito importante Pensa na sua família lá atrás Se precisasse de alguma coisa E ninguém ajudaria E viva São Benedito E viva São Benedito Essa é a nova rainha Da festa de São Benedito Nesse próximo ano que vem aí Dona Eidegui Barães E viva São Benedito Que Deus quiser Pra você Aqui o rei é a rainha Pela Lourinha Também quer pra senhora Ter passado o ano Aprendi nesse reinado Nessa festa tradicional De São Benedito Foi muito emocionante Foi o mais importante A senhora do Rosário E com o título De Nossa Senhora do Carmo A senhora se sente feliz Gratificada Ou seja Só gratidão no momento Nossa Não tem explicação Não tem palavra Pra explicar a minha emoção Parabéns pra senhora E a senhora fez um excelente reinado Obrigada E aqui o rei O Benedito merece E aqui o nosso rei E o rei jovem O mais jovem da história Como é que foi pra você Passar esse período todo Administrando como rei Dessa festa Desse santo cuiabano Tão tradicional É uma honra muito grande É uma alegria muito grande Uma satisfação ser rei Apesar de ser uma festa muito grande Demanda muito tempo Muito trabalho Mas São Benedito merece É o santo festeiro Da nossa cidade Eu tenho fé Se você tem esperança Levante a sua vela Levante aí a sua folha E leva o seu coração a Deus E diga Senhor Deus Eu tenho a verdadeira esperança Que tudo aquilo que eu te peço Nothin' more For you Amém 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 Obrigado.